Vamos lá, galera, e bora para os novos contratos selecionados aí, que estão chegando aí na próxima quinta-feira, né? Infelizmente chegou essa campanha maravilhinda aqui, enfim, né? Devia ter demorado um pouco mais e vir uma campanha melhor, né? Enfim, os novos contratos selecionados estão indo embora, 9 do 10, hoje é 4 do 10, e chegarão os novos contratos selecionados, beleza? Vamos falar com vocês então a respeito desses jogadores que podem chegar nessa semana. E, mano, vou deixar claro para vocês que ainda não viu o vídeo de hoje mais cedo, galera. Muitas pessoas estão conseguindo bastante moedolas aí, ó. Então, fiquem ligados, esse é o vídeo, vou deixar fixado para vocês aqui embaixo aqui, mano. Como, por exemplo, aqui o amigo aí, ó, falou que conseguiu comprar até os pacotões grandões ali, ó, do Messi e do Neymar. Então, vou deixar fixado aqui embaixo. Eu consegui aí, como vocês podem estar vendo também, 1.800 moedas, beleza? Pegando as promoções. Não é nada ilegal, nada assim que vai derrubar a sua conta, não. É só promoções que o Google Play está dando e você consegue pegar e comprar com desconto, tá? Eu comprei hoje dois pacotes aqui, saiu bem barato e eu já consegui um pack para domingo, então, para animar as nossas lives. Então, se você não assistiu, ela está fixada aqui. Você pode usar mais de uns e-mails que tiver com essa promoção da mãe, da namorada. Enfim, assista o vídeo lá, comenta que eu vou deixar um likezão lá e a gente troca umas ideias lá se estiver com dificuldade, beleza? Se estiver com dificuldade também, segue lá o canal Barão das Lives, que durante a live a gente troca uma ideia bacana. Vamos lá aqui, então, para o conteúdo desse vídeo, sem mais enrolação. Beleza, galera? Voltamos, hein, mano? Estamos de volta, contratos selecionados. Essa é a última box, para quem não conhece o jogo e está chegando agora, esses são os contratos selecionados. Tem esse, que geralmente se chama P.O.T.M., tá? E tem, às vezes que vem P.O.T.M. também, duas vezes, como vocês podem ver, do Brasileirão e da Turquia, mas o mais importante, entre aspas, vamos assim dizer, né? Porque tem jogador do Brasileirão que vocês também gostam de contratar. Tem esse Magical Dribble, tá? Essa é a última box. Eu só contratei aqui o Telestegan por conta de... Ai, Jesus. Ah, também não perdeu o contrato, tá? Tem ali em cima, ali, ó. Vocês podem ver ali, tem a data aqui. Então, se você não usar determinados Italk, vocês perdem. Como os meus agora só vai terminar no mês 11, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo aí pra vocês conseguirem, então, o jogador que você não quiser gastar, né? Olha a data, enfim, beleza? Essa aqui foi a última box, então, que são as box com o Telestegan, com o Dribble, beleza? John Stones, Vitinha, Isco, Semedo e o nosso queridíssimo Mamaduke Madueki, tá? Então, essa daí foi a última box, tá, mano? E tem os jogadores lá, é claro, do passe de partida, que vocês gastam uma moedinha, né? Aqui no passe de partida, ó. Hoje foi o... Comand e o Paquetop, tá? Com os passes de partida. Esse passe de partida deveria entrar aqueles Italks lá, né? Aqui ninguém, assim, gastaria, né? Enfim, mano, vamos deixar pra lá, porque... Vocês sabem como essa empresinha é muito mágica, né? Então, galera, a Konami, ela falou que sempre vai estar trazendo jogadores novos, tá? Então, as últimas cinco temporadas foram jogadores novos, tá? Essas foram as cinco últimas box, ó. Ah, essa aqui é de velocidade, que eu esqueci o nome lá, mano. Speed alguma coisa, tá ligado? O nome lá da box, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mas, enfim, foi uma box chamada Speed alguma coisa aí, que veio, acho que, em maio. Esse é Speed aí, alguma coisa, tá? É um jogo de jogadores velozes, tá? Então, Salibagri, Rudiger, Chesney, Williams, Diaby, Portu. E, se eu não me engano, Salibagri e o Diabo aqui, tava na... Pra você contratar ele no espaço de partida, tá? Depois dessa, veio de seleções, beleza? Com os jogadores aí, Luiz Dias. Na época, eu peguei o Arrasca e o Andrish. Até hoje, eu tenho o Andrish, tá? Depois vieram aí a de capitães, beleza? Essa aqui, eu acho que eu não contratei ninguém, se eu não estiver enganado. Acho que eu não contratei ninguém, ninguém, ninguém. Penúltima. Veio a penúltima antes da atualização, agora pro 25, tá? Foi essa. O Courtois foi o jogador que você gastaria uma grana, tá? Tinha aqui o Gavi, Migs, Malti, entre outros nomes aí. Também, Box Nova. Essa daqui, o nome era de volta ao game, tá? Essa daqui era de capitães, beleza? E a última agora é essa que tá no game aí, que todos vocês sabem. Então, as cinco últimas boxes foram boxes de jogador que a Konami inventou cartas, tá? Quer dizer que a Konami vai inventar de novo? Sim e também não. Então, Konami é uma caixinha de surpresa, beleza? Então, eu separei pra vocês aqui uma box de jogadores que tem muito tempo que não vem, tá? E a Konami pode estar aproveitando agora esses jogadores, tá? Aqui estão os jogadores Clube Icone, tá? Veio duas ou três boxes, foi essas boxes aí. De Bruyne, né? O Delacruz aí foi uma das primeiras boxes. Jogadores muito bravos mesmo, as cartas muito boas e eu gosto muito dessas cartas aí. Depois veio o Verratti e tal. Veio aí o Rhys James, o Iazabal. Fevereiro de 2023. E em janeiro de 2023, veio o Buffon, Dante, veio aí também o Racktich, entre outros nomes. Me arrependi de não ter pegado o Racktich, tá? Então, veio três vezes aí a box de Clube Icon. E eu me arrependi de não ter comprado o Racktich naquela época. Porque agora o Racktich só tem ele com... Com... Ai... Carta base, se eu não estiver enganado. Só tem ele agora com carta base. Tá difícil de ver uma carta em destaque, beleza? Enfim, mano. Então, um aprovável contrato selecionado para estar voltando seria os contratos selecionados Clube de Icon, tá? E aqui vai alguns nomes pra vocês. Como o Pedro Rodrigues, né? Hoje na Lásio. Jogador da Lásio aí, o Pedro. Beleza? Temos aqui, Weverton, do Palmeiras. Palmeiras acabou de fechar aí a parceria. A Conome tá aproveitando muito aí o clube do Palmeiras no game, né? Então, o Everton aí... Bom, né? Os palmeirenses diz aí se ele é um ícone de clube ou não, né? Como o Felipe Coutinho retornou agora para o Vasco. E os vascaíno deixam a opinião aí embaixo. É um ícone de clube ou não aí o Coutinho, tá? De M&Vardians. Leicester de volta. De volta não, né? Tava na Série B, se eu não estiver enganado, da Premier League. E agora voltou aí. E o Vard poderia ter a segunda cartinha dele como clube icon, tá? De magia. Brabo demais, né? Não tem nem o que falar do Di Magia, né? Um jogador fodarártico. E temos a volta aí para muitos do Betis Hummels. Muitos de vocês aí gostam bastante desse jogador, né? Alemão que atua no Borussia. Todo mundo sabe que o Borussia não é o clube parceiro, tal, 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 tá? E o Marco Reus. O Reus é aquilo. A Konami ainda não trouxe ele nem a carta base do Marco Reus. Eu não sei se é algum tipo de embrole em dinheiro, direito de imagem. Enfim, ainda não temos o Marco Reus, tá? Hoje o Marco Reus está no Los Angeles Galaxy. Já atuou, já fez gol, já deu assistência. Só que até o momento não veio para o game, né? Eu, inclusive, estou esperando ele com a sua carta aí, é claro, até base, tá, mano? O Marco Reus aqui, ó. Então, note que ainda não tem ele. Toda quinta-feira eu estou de olho e assim que chegar eu falo com vocês. Já o nosso queridíssimo Matt Hummels, você já encontra ele na Roma, tá? Já até contratei o meu também. Aqui, ó, Liga dos Estados Unidos. Los Angeles, W, B, Y, ó. Você não encontra ele ainda. Yoshida, Diobetite, Cáceres. Não sei o porquê, tá, mano? Mas é aquilo, deve ser por causa de direitos de imagem, muito provavelmente, tá? Então, o Marco Reus não podia, porque estava no Borussia, assim como o Rúmeus. Mas agora pode estar voltando, beleza? Beleza, quinta-feira tem os novos contratos selecionados aí, então. Deixa o like aí, se inscreve para apoiar o canal. Comenta, mano. Gostaria de ver muito desses jogadores? Eu gostaria muito de ver esses jogadores aí, como o Rúmeus e o Marco Reus com a carta mais forte, né? Podendo até ser carta que a gente consiga usar no game, beleza? Então, seria muito bacana ver esses jogadores aí também. E outra coisa, né? Pela nostalgia, né, mano? Pela nostalgia, por exemplo, eu tenho o Buffon aqui, pela nostalgia, inclusive, ícone de clube, perdão. O Buffonzeiro aqui, ó. Então, é muito da hora ter, pelo menos, esses jogadores aí. Nem que sejam uma carta destaque para fazer evento, zoar contra o amigo, ó. Aqui, ó. Didi Buffon aí, ó. Então, quem sabe não venha o Royce também e o Mets Hummel, né? Comenta o que vocês acham aí a respeito. Deixa o like de vocês. Tamo junto e é nóis. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui, mano. Ó, não se esqueçam, hein, galera. Assistem lá o vídeo para vocês pegarem uma graninha aí, um desconto bacana na compra das moedas, hein? Tá chegando umas boxes bem bugadas aí. Então, aproveita, o link vai estar fixado aí. E deixa aquela moralzona lá para nós, hein? Valeu, rapaziada. Fui, mano. Fui, mano. Fui, mano. Fui, mano.